olá no povo hoje eu vim gravar o último diário de gravidez semana 37 e 38 então bora começar para esse vídeo não ficar longo porque também já tô cansado já vou sair no aniversário tô morrendo de calor derretendo e a bateria da câmera também está acabando então vamos rápido aqui nessa situação hoje eu tenho até telespectador para gravar vem aqui então é parecer que vai me auxiliar pronto da oi minha mãe ó estamos parecidas na semana 37 ele estava do tamanho de um pé de acelga e na semana 38 do tamanho de uma jaca agora a gente vai ler aqui o desenvolvimento do bebê no baby center como sempre faz nessa semana os bebês pesam em média 3 a 3 quilos e 200 e continua acumulando gordura para ajudar a controlar a temperatura depois do nascimento os órgãos e sistemas do seu bebê estão plenamente desenvolvidos mas os pulmões são os últimos a amadurecer por completo mesmo depois do nascimento pode ser que demore algumas horas para o bebê adquirir um ritmo normal de respiração morrendo de curiosidade com a cor dos olhos do seu filho a maioria dos bebês nasce com o olho azul escuro mas a verdadeira cor só se define mesmo depois de alguns meses a cor que você vai ver logo depois do parto vai durar pouquíssimo tempo porque a exposição à luz muda imediatamente a cor dos olhos do bebê no caso de bebês negros ou de origem origem asiática os olhos são cinzentos ou castanhos no começo e assumem um tom preto ou castanho escuro depois dos seis primeiros meses ou até depois do primeiro aniversário tópico 2 cosméticos usados e exames cosméticos eu vou pular porque é sempre a mesma coisa mais ou menos né que é óleo repelente essas coisas e exames eu fiz o último ultra que foi agora com 37 semanas e o resultado final deu que ela estava com 3 quilos e 300 e 50 centímetros então vai nascer uma big bebê uma bebezona bem grandona tópico 3 minhas roupas e o corpo como eu disse no último vídeo minhas roupas não cabem mais nada essa aqui que eu estou usando é da minha mãe patrocínio da minha mãe é dela e está cabendo que aquelas duas assim que você usa com cintinho então aí está cabendo tanto essa conta que eu usei ontem que está no blog que vai ao ar em breve que no canal vocês vão ver tudo é da minha mãe é uma colorida e essa aqui eu tô aproveitando aqui vai poder dar uma mudada no visual que eu já cansei das minhas roupas e nada cabia mais agora tá dando para dar uma variada mas também tô morrendo de calor tópico 4 mal-estar e mudança do sono o sono já fica aquela coisa nos últimos anos nos dias porque a gente não dorme de ansiedade mas mal-estar não tô sentindo só o pé que está inchadinho nos últimos dias agora e não não tá desinchando muito não assim tem hora que tá mais inchado do que outras mas tá sempre inchadinho porque essa nessa época a gente retém muito líquido então ele não consegue desinchar não mas logo logo que a bebê nascer já desincha tudo e também na área bó morroso também já tá meio feito achando já que o nariz está inchado tópico 5 desejos ou falta de alguma coisa não só vontade de comer muito bastante né muita besteira porque chega no finalzinho a gente fica com mais fome ainda e a doutora pediu pra me controlar nessa última semana mas tá difícil tô tentando descontar tudo nas frutas que é porque pelo menos não engorda né mas aí como eu vou no chá de bebê e no aniversário nesse último final de semana está difícil de controlar então tem sempre aquele docinho que ele salgadinho que faz a gente sair da dieta tópico 6 humor tá de bom humor tá de bom humor não tô tô bem disposta não tô uma pessoa cansada eu tô com disposição para fazer tudo queria até fazer mais coisa mas não posso porque eu já tenho que ir desacelerando nessa última semana mas tá tudo jóia tópico 7 ansiosa para quem ansiosa para o parto agora né é quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu vou liberar deixar agendadinho aqui para terça sexta-feira no caso hoje que vocês estão vendo esse vídeo no horário mais ou menos de 11 horas essa hora Alice já deve ter nascido ou deve estar nascendo então nesse último diário de gravidez que vocês estão me vendo aqui ao vivo neste momento eu estou sofrendo vai ser cesárea o parto porque como eu disse antes eu tive diabetes gestacional então a doutora preferiu pecar pelo excesso de cuidado então o parto normal não era totalmente é descartado mas ela preferiu que fosse a cesárea por conta do tamanho do bebê que eu sou pessoa pequena então podia também não ter passagem então a gente preferiu realmente fazer a cesárea então nesta neste exato momento eu estou numa mesa de cirurgia ou com alice no colo já então fiquem ligadinhos aqui no canal que em breve tem o blog do parto do nascimento tudo tá bom tópico 8 melhor momento das semanas sei a chegada do bebê né porque agora só falta a chegada do bebê mesmo então esse é o melhor momento das semanas e o tópico 9 seria comprinhas eu vou gravar o vídeo de comprinhas agora mesmo logo depois desse vídeo aqui do aliexpress parte 2 que vocês pediram de comprinhas da china então fiquem ligadinhos aqui no canal que vai ser vídeo separado então é isso esse foi o meu último diário de gravidez eu quero agradecer por vocês terem me acompanhado durante esses nove meses da minha gestação e da gravidez da alice e eu espero que vocês continuem acompanhando o canal não esqueça de clicar naquele gostei se inscrever aqui no canal se você gostou do vídeo está chegando agora aqui seja muito bem vindo vou adorar ter você por aqui deixe seu comentário que respondo todos os comentários me siga em todas as redes sociais para você ver em tempo real quando alice nascer tá bom instagram instagram arroba curiosa ju tá um beijo e até o próximo vídeo tchau